Um percentual de acerto muito grande, fácil você programar 15 dias na frente. Depois daqueles 15 dias, vamos lá, prioriza de novo, o que você quer daí pra frente. Então, essa questão de, olha, quando é que eu vou entregar, como é que foi, como é que eu vou justificar, como os ciclos são muito curtos, você acaba gerenciando isso de maneira melhor. Vou fazer uma complementação. O que acontece também aí, que eu tenho observado, é que depois de aproximadamente 5 ciclos, 6 ciclos, você começa a prever com bastante assertividade a velocidade que o seu time trabalha. E aí, se você tem um investidor, que normalmente não é um usuário final, mas é o cara que está pagando aí pra você desenvolver esse projeto, se ele realmente prioriza um backlog bem priorizado e o time já teve condições de estimá-lo, você consegue dizer uma estimativa do que você vai entregar e em quanto tempo, mas lembrando sempre que estimativo, por definição, é uma coisa que você pode errar. Então, você não assinou aquele contrato, dizendo que mais você consegue fazer as estimativas e deixar ele mais feliz. Eu queria abrir pro público um pouquinho, tá bom? Felipe, eu tinha me pedido antes, por favor. Tem mais uma pessoa lá, depois. Bom, a pergunta é pro Marcos. A gente está bastante empolgado com essa discussão sobre o CBMI, porque eu acho até que pode ter mal entendido na história, enfim. Às vezes, por falta de explorar o conceito, a gente acaba julgando as coisas. Eu acho que isso acontece dos dois lados. Minha pergunta é, uma implantação do CBMI com uma metodologia ágil, até que ponto, pra atender as normas do CBMI, enfim, pra atender o conceito, a metodologia vai ter que ser mudada? Existe isso, a gente tem que mudar, porque... Você falou pra gente que a empresa fala qual é a metodologia que ela segue, e o CBMI é garantir que aquela metodologia está sendo seguida. Praticamente isso. É, praticamente isso. Mas até que ponto a implantação do CBMI vai obrigar uma pequena mudança, às vezes uma mudança sutil, como um dado histórico, que pode mexer no conceito da metodologia. Se isso acontece, se não acontece, e se você já viu casos em que não acontece isso. Vamos lá. Como eu falei, a Borland está lançando um produto que vai deixar muito nítido que dá pra implantar Scrum aderente ao CBMI. Então, se a gente for pegar a forma natural do Scrum, atende o CBMI nível 2 em praticamente 90%. Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito ligada. Realmente, talvez falta de conhecimento. Algumas pessoas falam, ah, não, se eu vou pro Scrum, uma metodologia ágil de desenvolvimento, eu não atendo o CBMI. O CBMI, ele não fala só de desenvolvimento. E quando a gente fala de, ah, uma metodologia ágil de desenvolvimento, Scrum, etc. Quer dizer, a gente está focando no time de desenvolvimento, e aí sim, a gente vai conhecendo a capacidade da equipe. Só que o cliente, ele tem que ter alguém, se não está efetivamente no time de desenvolvedores, que tem que ter aquela noção e aquele contato com o cliente para saber o todo, o tamanho total do produto. Porque quando a gente está falando de uma metodologia ágil, quer dizer, muitas vezes o time, ele, no início do projeto, ele não tem aquela visão do todo, porque ele vai recebendo as demandas para fazer, que vão se complementando. Mas tem que ter alguém. Eu, quando falo time de TI, eu falo todo o grupo de análise de negócio, e que tem que estar integrado numa metodologia ágil. Não só o time de desenvolvedores. Se não, entra aquilo que eu já escutei no passado, que é o seguinte, ah, não, o desenvolvedor não sabe por que ele está fazendo, ele só sabe o que tem que fazer. E eu não acredito nisso. Eu acho que ele precisa saber para que ele está fazendo aquilo. Então, assim, quando a gente está tratando metodologia ágil de desenvolvimento no grupo de desenvolvedores, excelente vai e é aderente ao seu MMI, é aderente ao seu MMI. A questão de prazo, de assertividade, a gente vai conhecendo a equipe e a gente vai trabalhando. Mas, na metodologia ágil, com esses ciclos curtos de duas semanas, de quatro semanas, que a gente coloca no Scrum, por exemplo, não tem um sistema inteiro ali. Então, quer dizer, alguém sempre vai ter que ter essa visão do todo. E isso que é importante, porque o cliente, ele não quer saber quando ele vai receber só aquele relatório, quando ele vai receber só aquela funcionalidade. Muitas vezes, ele quer saber o sistema inteiro. Quer dizer, quando eu vou receber o sistema inteiro. E isso é natural do ser humano. A gente, quando começa, a gente quer saber quando vai terminar. Desculpa. Tá. Havia duas perguntas aqui do público. Tem vários palestrantes. É o seguinte. Não. Eu solicito o critério aos palestrantes se for uma resposta muito em cima do que foi falado por último, se é uma coisa mais genérica do assunto. sobre esse assunto. Isso é um assunto. Então, por favor. Depois, abro de novo. Inclusive, para responder, eu acho que vale a pena falar sobre uma evidência de um grupo, de uma empresa que já fez isso. Na verdade, já tentou. E ela mostrou como que isso funciona. O que acontece quando você pega um processo ágil e tenta passar para o CMMI? Quem já fizeram isso? Não sei se vocês conhecem, mas a Microsoft tem um processo que se chama MSF, que é o Microsoft Solution Framework. E ela pegou e fez duas versões. Ela criou dois sabores. O MSF Agile e o MSF Force MMI. E a verdade, e isso é legal, vocês têm que ler um artigo muito interessante de um cara chamado David Anderson, que é um cara de ágil, de um movimento ágil, e que ele ajudou a criar esse processo para a Microsoft. E ele explica, nesse artigo, que ele escreveu muito bem explicado, o que aconteceu quando ele tentou fazer esse port. quando eles fizeram esse port. Então, o que eles fizeram, basicamente, é o seguinte. O MSF Agile é super enxuto, é um processo ágil, como você vê. A única coisa é que ele está dentro de uma ferramenta, como tem várias outras ferramentas no mercado que fazem isso, como o Team Concert, da Rashmon, provavelmente agora a Borland está entrando nesse jogo. Todo mundo está entrando nesse jogo, todo mundo está fazendo isso. Só que, lógico, a Microsoft falou, como tem muita empresa que usa CMMI ainda, vamos também agradar esse pessoal. mas, em vez de a gente fazer uma coisa totalmente diferente para CMMI, vamos pegar o que a gente tem em agile e tentar criar uma camada em cima disso para adequar. E sabe o que eles tiveram que fazer para conseguir se adequar? Porque eu conheço razoamente o CMMI e a verdade é para cada prática específica que você tem no CMMI e eles queriam atender até o CMMI nível 3, pelo menos nível 3. Então, bonito, falar, o Scrum atende o nível 2, o problema é que hoje o governo se você não tiver nível 5, você não entra. Mas tudo bem, vamos lá, nível 3. Para eles conseguirem atender o nível 3, ele analisou, eles fizeram essa análise com a ajuda de consultores do SEI e eles tiveram que colocar quase que 5 vezes mais artefatos do que tem no processo original agile. Então, existe-se uma diferença, a não ser que provavelmente a Borland venha com uma solução totalmente mágica para isso, mas provavelmente vai ter um overhead em cima e isso acontece, você acaba gerando algum overhead, se você quiser ter um nível 3, pelo menos o nível 3, você vai ter que gerar um overhead em cima disso. Como você vai fazer, não se sabe, mas você vai ter que gerar. Então, não tem mágica em cima disso, então, isso é legal porque já tem uma evidência de uma empresa que fez isso. Ela pegou um processo ágil, tentou colocar o CMMA em cima e gerou essas discrepâncias. Tem uma diferença brutal, não é simplesmente ah, eu vou pegar o Scrum e vou transformar ele em CMMA, e não é assim. Vai ter que colocar um certo overhead que depende da empresa, precisa, depende da empresa, não precisa. Será que uma empresa pequena ou média precisa? Tudo. Isso vai depender da estratégia de negócio dela. Algumas empresas vão precisar, outras não. Para algumas empresas isso pode ser importante, como governança, etc. Obrigado. Eu vou abrir aqui para o público. A pergunta é referente também do CMMI. Como implantar as práticas do CMMI com o desenvolvimento ágil? Complementando o que ele fala sobre o que ela verá. Então vamos lá. A solução não é mágica. Começo por aí. qual que é o ponto que a gente tem aí de ligação? Gente, uma metodologia se não postir de cartão, o que a gente precisa? Dado histórico, dá para guardar? Dá para guardar o papel. E, na verdade, o que pega em todas as empresas de implantação é a rastrabilidade bidirecional. Então, quer dizer, isso dá para a gente fazer de repente no próprio cartão? Dá para fazer. na forma de arquivar? Dá para fazer. A solução que a Borne está trazendo, como é uma solução? Então, ela já tem uma engine que vai fazendo isso e através dos painéis e da delegação de tarefas ela vai fazendo. Isso não é mágica. Isso é análise, isso é desenvolvimento e conhecimento dos processos. Eu continuo falando e implanto. A gente tem aí, por exemplo, a AGF Alias que está em uma metodologia ágil de desenvolvimento e tem aderência ao CMMI. Como implantar? Muito simples. A gente precisa pensar em alguns pontos que é guardar o histórico, fazer a rastrabilidade. Tem algumas PAs que não falam que tem que ter um artefato, não definem o artefato que vai ter que ter. Então, quer dizer, eu preciso ter rastrabilidade bidirecional, eu preciso. Como eu faço? Pode ser uma matriz, pode ser a anotação, desde que eu consiga identificar lá do meu código qual foi a demanda que originou e a demanda que originou onde foi implementada. É questão de controle. Obrigado. Vou passar para o Luca aqui. Bom, sou o Luca, sou talvez um dos mais experientes de vacasso na minha sala. Eu participei de projetos, só para citar um, foi gasto 5 milhões de dólares e eu passarei para o projeto e o projeto vai lá de fora depois. Era um projeto de CAD. Bom, aí, estando de vacasso, foi a ideia da certificação na cola da ISO 9000-9001. Até, desculpe, Marcos, você está na Berlinda, para mim, você tem o cilindro da pauta de um painel de metodologias ágeis. Agora, o Papo disse que o governo não compra se não tiver certificação. Ele falou que a Microsoft tratou certificação num detalhe lá. Eu não sei se a hora que eu tenho certificação. Eu não sei se há sapo de certificação. Eu sei que quando eu vou comprar o produto, vou comprar um remédio genérico, eu não quero saber se a AMS tem certificação ISO ou qualquer coisa assim. Mas, já que você tocou no assunto, eu vou perguntar, a Borland tem certificação CMMI 5 para todo mundo 100% dos desenvolvedores? Não. Desculpa a pergunta. Não. A Borland não tem, mesmo porque a avaliação CMMI, ela é feita em cima de um projeto de uma área da empresa. Então, esse escopo é muito bem delimitado. As empresas, nem IBM, nem EDS, tem certificação nível 3, 4, 5, na empresa inteira. A Borland também não. Obrigado. Obrigado. e vou passar para mais um. Meu nome é Vilaça, sou da SOF. Gostaria que o Marcos falasse, mas quando o papo da BRQ pudesse ajudar, dentro da empresa a gente tem dois pilares, engenharia de software e engenharia de vendas. Então, como que eu faço para responder uma RFI ou uma RFP sem entregar um cronograma na proposta? Eu vou pedir para o papo participar um pouco, porque o Marcos precisa inspirar. tudo bem. Bom, na verdade, quando você faz um cronograma na proposta, normalmente, o que eles querem, eles não querem um cronograma completo, eles querem ter uma visão de preço, de entregas, o que vai ser entregue e o prazo esperado, que é a estimativa que vai ser feito. Sendo metodologia, digamos, cascata, usando um processo cascata, usando um processo iterativo, de uma forma ou de outra, você vai ter uma grande margem de erro. E essa é a realidade. Eu tenho até uma palestra que eu já fiz, inclusive o pessoal do EMAI São Paulo, muito interessante, falando sobre esse problema. E não é um problema de processo, como você falou, é uma outra vertente, é um problema de venda e é um problema do que a gente tem, que é um grande, eu diria que é um grande câncer na área de desenvolvimento de software, que é o contrato de preço fixo. O contrato de preço fixo, ele gera uma série de problemas que a área de desenvolvimento acaba tendo que lidar por causa dessa ideia de que você pode comprar software como se fosse uma meia em uma loja. Então, esse tipo de visão de mercado acaba gerando uma desigualização. Não que você não possa fazer, todas as empresas têm que se adequar ao mercado, então elas tentam responder. Mas a verdade, como elas tentam responder? Elas respondem com a grande e a real, a verdade desse processo é que elas colocam a chamada gordurinha. Muitas vezes não é gordurinha, é gordurona. Então, o cara lá chuta uma estimativa e para não se arriscar muito, principalmente na área de governo, porque eles sabem que o governo tem um problema um pouco maior, político, aí você põe lá uns 25%, 30%, às vezes 40%, dependendo do cliente. Então, toda a empresa de desenvolvimento de software, quando ela entra no contrato de preço fixo, ela analisa esse risco e ela sabe que ela vai correr risco por isso ela tem uma margem de risco muito alta. Então, você acaba pagando por esse erro de às vezes contratar por preço fixo. E existem formas diferentes de contrato. Aqui eu não posso entrar em um detalhe, nem tem tempo aqui, mas no meu site, se vocês quiserem entrar depois, tem uma apresentação que mostra outras modalidades de contrato, inclusive contratos numa visão de RUP, uma visão de Extreme Program, uma visão de Scrum, mas tem várias formas de contratação diferentes, inclusive fazendo um link com o que o próprio PMBOK diz que o contrato de preço fixo não é a única coisa do mundo em termos de contratação. Então, qualquer coisa que quiser entrar no meu site, só para comentar, é www.erudio.com.br. Lá tem várias palestras, uma delas é sobre esses contratos para contratação de software. Obrigado, de uma metodologia ágil. Eu vou passar aqui para uma pessoa do público. A pergunta inicial que eu vou ter respondida para o que a gente vai fazer. Bom, então, é um outro assunto em relação, é um pouco mais da parte técnica aí, questão de desenvolvimento. Uma sessão de modelagem ágil, qual seria a melhor forma de tratar ela dentro de uma metodologia ágil? Seria através de tarefas em um sprint ou seria uma reunião à parte disso? Bem, vamos lá. A modelagem ágil é efetiva, né? Então, assim, você pode fazer tanto no teu pregame, no início do teu projeto, para determinar o modelo abrangente, realmente, no teu escopo, e a cada sprint, para você, de repente, mitigar melhor algum modelo, também você pode conduzir pequenas sessões de modelagem ágil e outra situação também bem interessante é, imagina que no Daily Scrum, você tem a reunião lá que você pode identificar, dentre outras coisas, os impedimentos. Imagina que um determinado impedimento é um impedimento técnico, sob uma lacuna de um entendimento sobre alguma determinada parte do software, ok? Nesse dia aí, veja bem, o teu Daily Scrum vai ter 15 minutos, você não vai poder fazer uma sessão em 15 minutos, de repente. Você encaminha, até mesmo para você tratar outros assuntos do teu Daily Scrum, uma sessão de modelagem naquele mesmo dia, com toda a tua equipe ou com parte da tua equipe para resolver aquele assunto de uma maneira pontual, ou até mesmo com a presença do Product Owner também, inclusive. Ok? Respondido? Obrigado. Esse é o DCMN? Esse é o DCMN? Não. Não, é sobre modelagem. Sobre modelagem? Então, é o seguinte, vamos? É só uma coisa muito em cima, tudo bem? Só para falar a forma como a gente resolveu lá, que é bem próximo do que você falou, e é uma experiência realmente que dá muito certo, o Screen Plane 2, onde a gente vai realmente dizer como desenvolver aquele conjunto de funcionalidades nas próximas duas semanas, a gente sai de lá com um desenho arquitetural do que a gente quer fazer, e isso dá um norte muito grande para o time em como fazer. Realmente, depois da limite, você endereça os problemas pontuais e vai lá naquele mesmo desenho original e altera ele. Isso aí é bem legal. Obrigado. Bom, tem várias pessoas do público que solicitam perguntas, mas eu vou ter que fazer uma seleção nada democrática. E a pergunta que eu queria fazer agora para o Juan é como você enxerga a questão do Scrum do ponto de vista mercadológico, ou seja, por que ultimamente tem-se falado tanto em Scrum em detrimento do que se falava há alguns anos atrás sobre metodologias ágeis, onde o centro do palco era XP. Inclusive, as duas primeiras conferências sobre metodologias ágeis se chamaram Extreme Programme em Brasil. como é que você vê o Scrum do ponto de vista de por que mercadologicamente ele está estourando tanto em detrimento do XP? Bom, eu não sei exatamente por que está estourando. A gente só sabe que eu tenho algumas ideias. Uma das ideias é o seguinte, ele está empacotado de uma forma atrativa para as organizações. Então, tem uma certificação, isso é fundamental para um departamento de compras, para um gestor, para uma pessoa que está querendo fazer uma carreira. Então, de alguma forma tem essa ideia da certificação. Essa certificação, de alguma forma, para que fique bem claro para todo mundo, eu sou, a única certificação que eu tenho é a de CCM, sim? E porque não houve que, não teve uma prova, não teve absolutamente nada. Foi só assistir um treinamento de dois dias, sim? Então, não existe prova. É simplesmente um programa de certificação que começa com assistir um treinamento de dois dias por treinadores se certificados que tem aí realmente uma bagagem boa para fazer a didática. Então, a ideia é simplesmente limitar a quantidade de pessoas que estão dando treinamento para tentar mexer na qualidade do treinador e não de quem vai. Então, a parte de certificação é uma coisa atrativa para o pessoal e realmente tem essa ideia de aqueles três minutos onde a pessoa decide. um diretor pensa aí o que eu vou fazer? Isto aqui que tem PMP tem certificação ou isto aqui é uma comunidade que nos blog muito legal não sei o que. Então, tem uma coisa com a certificação uma coisa muito sólida parece muito sólida e depois tem uma coisa assim mais comunidade etc. Então, isso para um cara que tem que fazer uma decisão em um minuto diretor de uma empresa que não entende nenhuma nem a outra vai pensar muito a certificação. Então, Scrum tem por esse lado por outro lado não se fala como o Vinicius fala não tem o único problema tem dois problemas XP Extreme e Programming então Extreme e Programming cria uma versão agora nenhuma empresa que realmente adopte Scrum bem e seja e realmente leve Scrum à frente vai fazer isso sem usar as técnicas e as práticas de XP o que permite Scrum criar criar uma gestão tradicional ela parte de uma abordagem totalmente diferente o Scrum que faz é blindar a equipe para que a equipe possa definir o seu processo empírico e as equipes outra coisa que eu vi é que XP se você entrar com XP empurrando o processo XP acaba sendo complicado o bacana é que as equipes tenham problemas entregando a cada duas semanas e aí descobram como que a gente resolve esse problema e o que vocês acham se a gente integra continuamente oh que legal que ideia interessante aí ah pô temos problemas porque no sprint terminamos aqui o produto mas abriram o SEVAX no próximo sprint de coisas que entregamos no anterior assim hum poxa dor né sentiu dor ah e o que vocês acham se a gente começar a testar antes sem TDD certo então a ideia é que as equipes começam a puxar as práticas porque realmente são necessárias e o problema é que XP como todo como toda criança digamos como todo artista que veio antes da sua época digamos assim é muito mal entendido então isso que eu acho das empresas o Scrum está empacotado de uma forma digerível pela gestão atual sim mesmo assim é muito difícil sim a gente faz um trabalho muito forte mas não fala em programing e fala muito em coisas de valor e fala muito nessa parte então é digerível muitas organizações não sabem o que estão fazendo quando colocam o Scrum eles estão na verdade colocando uma mudança de paradigma dentro da forma que a organização e o poder está estruturado dentro da organização mas vamos comprar uma certificação e vai por aí obrigado o Manuel havia pedido a palavra mas depois eu queria passar a palavra para o André bem é um complemento eu acho assim que a principal diferença no caso mercadológico na visão de mercado realmente entre o XP e o Scrum o Scrum vai te fornecer uma entrada mais por cima da organização uma abordagem top down realmente já o XP ele vai ter uma facilidade muito grande de você trabalhar com a tua equipe técnica com todos os jogadores nessa facilidade de aceitação algo também legal importante porque o Scrum está ficando popular é como o Juan falou o background não fala só o nível de certificação mas o background que a Scrum é disponível para a comunidade tem uma instituição tem uma aliança de repente talvez isso não seja tão claro o XP outro que também sofre muito com isso mas sofre muito mesmo é o FDD o FDD também não tem um background tão organizado de repente quanto a Scrum análise eu vejo que são essas duas vertentes que acabam contribuindo eu queria qualificar um pouquinho a pergunta para você eu entendo que você trabalhou naquele sistema do sistema de saúde que usou XP na implementação aí você foi para o UOL e no UOL você está implementando como Scrum uma marca Scrum aí eu queria perguntar para você por que isso qualificando esse negócio mercadológico e Scrum eram duas situações bem diferentes na época que eu trabalhei com o software de saúde com o SIGA a gente não conhecia muito bem o Scrum isso foi uma coisa para a gente muito nova e a gente ia conhecer melhor o XP bom mas de qualquer forma tanto o XP quanto o Scrum são duas metodologias ou dois métodos de trabalho não sei como cada um que chamava que tiram as pessoas da zona de conforto